Preciso te sentir, tocar Seu corpo acariciar Com você, minha menina, me lambuzar Do mel do amor que você tem Do seu lado acordar Fazer amor mais uma vez Nos entregar É, que falta que me faz Sua voz sussurrando ao meu ouvido É, essa distância é demais Mas logo você vem morar comigo Mesmo longe É você que eu amo É você que eu quero É com você que eu sonho Mesmo longe Sinto o seu cheiro Abraço o travesseiro E eu choro É, que falta que me faz Sua voz sussurrando ao meu ouvido É, essa distância é demais Mas logo você vem morar Comigo Mesmo longe Mesmo longe É você que eu amo É você que eu quero É com você que eu sonho Mesmo longe Sinto o seu cheiro Sinto o seu cheiro Sinto o seu cheiro Abraço o travesseiro E choro Mesmo longe É você que eu amo É você que eu quero É com você que eu sonho Mesmo longe Sinto o seu cheiro Sinto o seu cheiro Abraço o travesseiro E choro Choro Eu choro Então eu choro Por você Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro